Fala galera, mais um Pegadaria começando. Antes de mais nada, se inscreva no canal, dá logo o seu joinha e solta a vinheta. Grande Marquinho, mais um Pegadaria depois de um tempinho, né? Quase umas férias, né? É, umas férias prolongadas, né? Fabinho, uma coisa, uma informação muito importante, acho que... Pra surpresa de muita gente, mas não pra gente, que estamos concorrendo ao melhor podcast, mesmo não sendo um podcast, mas a gente está concorrendo ao melhor do Brasil. Ah, então palminha, palminha. É o melhor do Brasil, velho, alguém indicou a gente lá. O nosso é um podcast. É um podcast. A gente, ao invés de ficar numa mesa com aquele fone, com aquele microfone, a gente faz um ambiente mais de boa, tomando um... Poderia ser, né? Quem sabe um dia. É, é um podcast. Não, quem sabe não, não quero. Não quero, não precisa. O nosso formato é esse, é a gente sentado com os convidados, tomando uma, falando besteira. Já que a gente está concorrendo, primeira coisa, agradecer quem ajudou, a gente chega até aqui. Nossos patrocinadores, apoiadores. De uma forma rápida, né? Bem rápida. Agradecer a MOP Advogados, por toda a parceria. A SP Assessoria, né? Está desde o começo com a gente. A Real Stamp, né? Porque a gente tem nossas canecas, nosso fardamento. Cara, quem precisar de qualquer coisa, uniforme, fardamento, boné, o que for, fala lá com o Fabrício da Real. Um grande abraço, Fabrício. Ele está até devendo uma visita pra gente aqui. Devendo, em breve ele vai estar aqui com a gente. E com novidades que eles não sabem, mas eu sei. Nem o... Você não sabe. Como... Frase do AD. Você não sabe, ele não sabe, mas eu sei. O AD faz essa frase. O AD é... Essa frase... AD o quê? Calma, deixa eu terminar o patrocinador. AD o quê? Mas já perguntei. AD o quê? AD voltou. AD voltou? AD voltou. AD voltou. O AD voltou e mais a Multipark Estacionamento. Preparar o carro com segurança, com tranquilidade, seguro. Brasil inteiro, você vai encontrar o Estacionamento Multipark. Valeu Multipark, mais um apoio. Até a Pretzels, né? Não tem nada melhor do que o Mr. Pretzels. É da hora. AD vai divulgar. Tá, tem tudo. Tem tudo. Então, galera, obrigado. Vai estar rolando aí o nosso logo do Patrocinadores. Já rolou, já foi. E a gente está crescendo. Olha, ia beber antes de brindar. Vamos ao que interessa, né? Então, Marquinhos, as honras que você sempre apresenta o convidado. Por favor. Mano, a gente está aqui com o Papai Noel Motoqueiro. Gostou, gostou. Papai Noel Motoqueiro. É o Silbolado. É o Silbolado. Poxa. Fernandão. Fernandão. Seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. E tem um detalhe. E tem um detalhe muito especial. Não era um detalhe muito especial. Era um detalhe muito importante. Que hoje é um programa muito especial. Sem dúvida. Hoje é o programa de número 15. 50? 50. 50. Ó, 50. 50 programas. 50 programas hoje. Começamos exatamente no mês de março do ano 2020. E infelizmente, a gente já está no tempo. Mas ganhamos quando ele não tem como poder gravar. E agenda de um, agenda dos convidados, enfim. Mas cá estamos, 50 programas. Obrigado aí para todo mundo que acompanhou aqui, daquela moral. Segue, compartilha. Compartilha aí, ó. Um brinde ao 50º programa. Saúde, gente. Muito obrigado. E venham mais 50. Mais 50. Mais que 50. Mais que 50. Bolado. Brindar sem... Brindar sem bebê são 50 anos... De azar. Sem... De azar. É. Maior que esse não tem. É, sem... Agora, que horas são? Pode falar? Não sei. O bebê sem brindar são alguns anos sem... Uma ziquinha aí. Bimba. Então é isso. Seja muito bem-vindo. Vou lá de novo. Valeu. Porra, é uma honra ter você aqui e, poxa, tem uma história, né, mano? A gente já se conhece há muito tempo e... Pra quem não sabe, conte lá. Líder? Líder da peso. Líder da peso. Quem é o bolado? Pra quem é direito, né? Bom, vou falar só que ele é líder da peso pesado e vou dar a palavra pro cara pra gente não rolar mais. Peso pesado? O que é peso pesado? Ah, é uma equipezinha aí. Uma equipezinha aí de jiu-jitsu que não tem relevância quase nenhuma na história, né, bolado? É, 25 anos, né, de história. Só 25 anos. Estamos aí. E que nem a Pegada falou, desde o começo, né, da revista, da Pegada. Sempre esteve junto com a gente. Uma vez até postei. Quem quiser seguir a gente também é arroba elcibolado no Instagram. E uma das postagens foi umas 10, 15 revistas que eu coloquei e depois as matérias. É uma parceria aí de muitos anos. Pô, é uma história. E pra gente, pra quem estiver perguntando aí quem que é o Fernando, pô, o Fernando é um cara que tá parceiraço aqui do Bolado e Fernando se apresenta aí. Com o mestre Aço Bolado há 22 anos, desde a Faixa Branca, né, e seguindo um caminho aí de... 22 anos só também. 22 anos aí batalhando junto. E faz um ano, em março, nós estamos em julho, ano e quatro meses, que a gente reabriu a matriz da peso pesado, é o QG peso pesado. E quem quiser saber, quem quiser saber mais, tem a matéria da inauguração lá da matriz aqui no Canal da Pegada. A gente tava lá, a gente... Aproveitar, então, qual que é o endereço da matriz? O editor coloca aqui. É, já vamos começar pelo mercado. Fica entre o Metropraça da Árvore e o Metrô Saúde. Rua Dona Cesária Fagundes, 117, esquina com Mariano Fagundes. Tem jiu-jitsu, muay thai, boxe, MMA, das 7 da manhã às 11 da noite, tem luta o dia inteiro. E pra todo o público, não é só pra... Se o cara, ele quer um direcionamento profissional, ele vai profissional, se é um amador, se é um executivo, se é um tiozão, se é criança... O tiozão, que nem eu, assim, dá pra treinar também. Dá pra treinar bacana. Vocês tão falando aí, o produtor, o editor, colocou umas imagens, pode ser lá no mais barco, lá da academia. Mas me conta uma coisa, Vultor. E o Pegada, só interromper, o Pegada falou, quem já naquele... A gente falou, aula pra criança tem, tem jiu-jitsu kids, muay thai kids. E eu fiz, que nem eu acabei de falar, né, no arroba o subolado lá, quem seguir na página ali, tem uma promoção que eu fiz e um incentivo pra quem mais de 40. A gente tem um trabalho lá, focado, pra quem nunca treinou nada, tá começando e com mais de 40 anos, a gente tá preparado aí pra receber o... Porque o pessoal tem um preconceito ainda, né, tem aquele medo. Pô, eu vou lá, vou ser escovado, vou ser amassado, nada disso. A gente vai lá, vai na velocidade do cara e todo mundo que foi evoluiu muito. A gente tem gente lá, executivo, um cara mais de 40, o cara começou até a competir, foi vice paulista, foi vice mundial, por detalhe. A gente tem certeza, é, o Paulo, eu tenho certeza que esse ano aqui ele vai subir do vice. Cara, mas vamos começar do começo, então. Começar do começo. É, começar do começo, né. Vocês estão namorando há quanto tempo? 22 anos. 22 anos, cara. É, 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 é. Essa resposta já tinha dada, né. Essa resposta deixou o romance e já... Ele já treina comigo, o Fernando treina comigo, que o menino ele falou, desde a época da Academia Rubel, faixa branca, e foi indo, azul, roxa, marrom, preto, sempre ele gosta muito de luta, de luta. Então, com isso daí, a gente começou a pensar, né, antes da pandemia, em abrir uma academia. Eu parei um tempo, né, com o jiu-jitsu, fiz a faculdade de direito. Doutor Bolado. Me formei e agora eu tô... Aí, aí, fiquei um tempo advogando, abri o escritório, tudo, mas não é, não é minha praia. Aí, voltei pra luta e aí fui com o Fernando pros Estados Unidos, eu fiz um seminário lá em Nova York, no, com o coach Cruz, né, o Plínio. Com o coach Cruz, com o Plínio. O Plínio, que é meu aluno desde criança até hoje, é, que é o coach do Alex Pereira, né, do Potem, que treinou com a gente também. Só um pouquinho, gordinho, né. O Plínio, pra quem não sabe, o Plínio é aquele cara fininho que tá ali o tempo inteiro, do lado do Potem, e inclusive que vitória do Potem, né, inclusive que vitória do Potem, mas daqui a pouco a gente fala dele, vamos voltar ali. Aí, fui fazer um seminário lá em Nova York, lá com o Plínio, ele tava junto, e como a gente viajou, ele começou a falar, meu, vamos abrir, agora é a hora, aí voltamos pro Brasil, escolhemos um ponto, um ponto espetacular, cheio de janela, fase de acesso pra parar a carro. E justamente abrir de uma maneira diferente, né, a maneira de abrir só uma academia. É uma academia que seja aberta pra todos os públicos, essa é a ideia. Isso eu acho que é o principal, né, porque... É pra quebrar esse negócio de que é arte marcial, não sei o que... Só pro atleta, competidor... Não, 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 não. Eu foquei mais nesse público, o Orbital que tá cuidando mais do... No público do atleta. Do atleta, do... 40 anos, quer treinar, as mulheres, criança, é quem... O hobby, né, o hobby é a qualidade de vida. 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 E os atletas têm até uma outra filial, a gente passou o treino profissional de MMA pro Orbital. O pessoal tá lá com ele, tá gostando. O Orbital é um cara sensacional, né, mandar um abraço pro Orbital também, né. Um abraço pro Orbital. Ele tava comigo desde o começo, antes do perdão Orbital, quando eu comecei da aula, ele já começou. É a primeira semana e hoje é um braço direito aí da pessoa... É um romance mais antigo, né. Mais antigo ainda, mas esse não dá pra concorrer, cara. Esse é mais antigo. Lador, você hoje é líder de uma das principais equipes, né, de jiu-jitsu. Mas você tem uma história. Quando você começou, você falou, meu, eu vou fazer esse negócio, esse tal de jiu-jitsu. Ou comecei em outra modalidade, como que foi o começo? Eu comecei a treinar Muay Thai com o Rony Alex, mas eu já queria o clinch. Eu queria clinchar. Eu comecei já meio velho, né, eu tava já com 26 anos quando eu comecei o Muay Thai. Aí fiquei uns 4, 5 meses e aí eu queria passar pro jiu-jitsu. Aí eu fui assistir uns freestyles na época, o macaco. Aí quando eu conheci, eu vi o macaco lutando, eu falei, não, é isso que eu quero pra mim. Aí eu fui atrás dele, ele tava na época na Faric Factory, ele tava fechando a academia, que ia abrir na Nova Independência lá, Godoy Macaco. Quando inaugurou a academia Godoy Macaco, eu já tava, já comecei junto. Quando ele, quando ele, o macaco, a primeira aula dele lá na, na Godoy Macaco, eu já era aluno. Você tinha alguma graduação ou ainda não? Nada, nada. Comecei com ele branca, da branca à preta com o macaco. E tá até hoje? Não, aí depois ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu com a peso pesado, mas todo o mérito. É, mas vale ressaltar que foi a primeira, a primeira, é, não sei se chama, pode se falar franquia, não tá me fugindo a palavra. A primeira licenciada do macaco foi a peso pesado, né? Foi a peso pesado. E aí depois veio o Rote, a Riva, aí eu não lembro bem a ordem, mas foi a primeira. Caramba, você falou dois caras aqui, pré-histórico, né? O Rote ou a Riva. E a peso pesado... O Rote até hoje, o Rote me segue nas redes sociais, até hoje, dando aula, treinando. E a peso pesado, filial. O nome, a palavra é filial. A peso pesado foi a primeira filial, então, da Godoy Macaco. Da Godoy Macaco, sim. Não, Godoy Macaco não. Depois você parou no Godoy, depois você parou no Godoy do macaco, foi... Assim, peso pesado era academia. Quando eu dava aula, ainda na época faixa roxa, tinha Ponta Vermelha, que era instrutor. E era Godoy Macaco, o time era Godoy Macaco. O peso pesado era academia, mas não era time, não era o peso pesado do time. Entendi. Aí depois, ainda foi peso pesado, mas Macaco, gol de time. Aí depois, em 2002, quando o Macaco abriu o dele, daí que eu coloquei o nome. Depois da... Depois da separação. Depois da separação. Aí era peso pesado o gol de time. Aí depois da gol de time, teve muitas filiales, né? O Macaco tinha muitos valores. Não, teve. É. Foi gigante, né? Mas a gente tava lá, a gente tava lá na frente. Então, a da Godoy de time foi o primeiro. Da Godoy de time foi. A gente tá aqui mexendo, porque tem um cachorro aqui, meu cachorro tá por aqui. E não é o Ernesto dessa vez. O Ernesto tá descansando. É o Pidalgo, é o Viralato. É o Pidalgo. Pidalgo. E não dá nem pra mostrar, porque ele foi pra lá agora, né? Ele foi pra lá, deixei ele pra lá. Vai, Pidalgo, vai pra lá. E indo na linha da história, na linha da história, e você, Fernando, como você foi lá pro bolado há 22 anos atrás, como você chegou e foi lá treinar o jiu-jitsu? Eu sempre gostei de luta, né? Só que eu não vivi da luta. Eu sou um executivo, trabalho em multinacional há muitos anos. Então aquela primeira paixão seria um box, por exemplo. E eu falei, não, não dá pra você ter um esporte, cara, de porradaria, cara. Como é que eu vou trabalhar, você tá um cliente com a cara quebrada, né? E fui, puta, começando a ver jiu-jitsu, ver jiu-jitsu, ver jiu-jitsu. Aí nessa época eu morava na Vila Mariana, eu fui lá dar uma olhadinha num treino. O treino era numa academia de musculação, fazer musculação lá. Fui lá, conheci o pessoal, fui, 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 na hora que foi ver, 22 anos juntos. Alguns distanciamentos também, né? Eu viajava demais. Ah, não dava pra ser, né? Não dava pra ser por conta do trabalho, coisa e tal, mas tô sempre ali. Nesse aí foram 22 anos. 22 anos já. Tinha cabelo preto na época, até tem... Quem visita a nossa academia, a gente fez, na subida das escadas, assim, vários porta-retratos com a história da Pessoa do Cresado, né? Um muralzão, né? Outro dia um moleque olhou assim, pô, cara, o Fernando tinha cabelo preto. Falei, pô, irmão, não nasci velho não, cara, né? Não sei se... Então, hoje você ainda tem cabelo, né? Tem gente que não tem mais cabelo. É isso aí, é um problema. E hoje eu sou o único, né? Então, eu não posso falar muito, mas... Não tem, né? Não tem mais. 22 anos, trajetória Pessoa Pesado cresceu. Teve uma época que eu lembro que aquele evento de Jiu-Jitsu tinha, pelo menos, um atleta da Pessoa Pesada. Não só de Jiu-Jitsu, né? Tem até hoje. Muita MMA também. Não só de Jiu-Jitsu. Porque tem um DNA de competição. Tem também. Ou seja, tem academias e academias. Tem aquela que é mais clássica. Eu tava comentando agora há pouco aqui, antes da gente entrar no ar, o lance de que tem cara são mais detalhistas. Eu acho que o DNA da Pessoa Pesado sempre foi muito competição. É a porrada ali. E na pegada, literalmente. Você acompanhou, comecei a lutar na faixa branca e não parei mais. Hoje, velho, nem barquete não sabe, vou dar barba branca. Eu falei, Papai Noel. Mas lutando até hoje. Papai Noel de motoca. Papai Noel de motoca. Vamos aproveitar que ele tá falando dessa gana dele. Antes disso, antes disso. Antes de falar da carreira do bolado como lutador. Vamos falar um pouquinho da peso pesado ainda, só pra gente não perder o fio aí da ameaça. Peso pesado por 20 e tantos anos. Tem que mudar a ordem do... Fala, assim, pra galera que tá assistindo aí. Que caras você já treinou, que você fez campeão? Ou mesmo que não tenha sido campeão contigo, mas que passou lá pelo peso pesado. Eu sei que são muitos. Cara, eu vou antecipar, eu vou antecipar. Não, mas deixa ele falar. Não, o Faustão. O Adé voltou, tá foda, velho. Não tem graça. Não tem graça. Mas deixa ele falar, homem. Não tem graça se eu não tesourar. Vai lá, bolado. Se eu não tesourar, não tem graça. De jiu-jitsu não dá pra falar, são muitos. Vamos colocar no MMA, por exemplo, o UFC. Foi o Reginaldo Vieira, campeão do TANF, UFC. Tiago Bodão. Tiago Bodão, foi lá. Tiago Bodão. Sempre, toda a carreira do MMA com a gente. Uma parceria com o Juba, da família Furacão. Uma parceria que eu tenho até hoje com o Juba. O Alex Pereira, né? O Poa TAN, que treinou. Esses dias eu postei até no Instagram uma foto. Eu no corner dele, na época de WGP. De barba preta, hein? Barba tava preta. A carreira do Alex acompanha inteira. E hoje ele tá lá com o Plínio, né? Então até hoje ele nunca deixou a peso pesada. Ele foi lá pro Glover, né? O UFC, tudo, mas tá junto com a gente. No Glory, no WGP, Glory, UFC. Tive a oportunidade de ver o Adsenia. Tava no corner dele quando ele nocauteou o Adsenia. E vimos ele ganhar o cinturão, né? Também, também. Sem dúvida, eu acho que o Poa TAN hoje é o maior nome da peso pesado. Inclusive no momento... Não, o maior nome da peso pesado não. O maior nome do MMA do Brasil. O MMA do mundo, é. O maior nome hoje. Passaram vários caras. Hoje, né? O Poa TAN, não sei se na história dos 22 anos ele é o maior, talvez até seja. Mas fatalmente, no momento, né? Dos que passaram, então, em atividade, ele ainda era. No momento, não. Ele tá, por exemplo, assim... Nove. Nove atletas têm dois cinturões. Ele vai... Tá pleiteando o terceiro. Ele seria o único atleta com três cinturões. Eu vejo ele... Não é porque ele treinou... Como você vê ele campeão do peso pesado? Eu acho... Mais que isso. Mais... Eu vejo ele campeão do peso pesado, com certeza. Mas mais que isso. Eu vejo ele o melhor lutador do mundo... Peso por peso. Peso por peso e tempo por tempo também. Não, e detalhe, o Poa TAN... O Nudo, eu só vou discordar uma coisa. Assim, tempo por tempo, eu acho que ainda... Por mais. Tá próximo, porque se ele pegar três cinturões... Ele tá muito próximo. Eu sou o maior fã do Poa TAN, isso é fato. Não, se você falar de Anderson Silva, Jorge Sampieri... Pra mim ainda tem... Se voltar um pouco o Royce Gracie... Mas de história... Eu acho que assim, o Royce não conta... De teórica, igual a dele, não tem. Eu acho que o Royce não conta, porque o Royce era uma outra parada, né? Mas eu hoje... Pra mim... Mas é o criador, né? Então, mas não era o MMA de hoje. Do Royce era uma outra parada, né? Era uma outra luta. No meu ranking, no meu parecer, assim... Na minha ingenuidade de luta... Pra mim, hoje... Tem dois caras que estão ali no top... Pra mim, é Anderson e Aldo. José Aldo, pra mim... Certo. Pelo que o Anderson fez... Número de defesa de cinturão... Não tem que não ter. E pelo... Mano, o Aldo ficou dez anos. O Aldo é o cara, acho que, mais injustiçado no MMA. Foi. Aí, a partir disso, vem outros caras. O Poitam tem tudo pra chegar e atropelar todo mundo, né? E eu acho que vai acontecer, porque... Mano, o cara é muito calculista, é muito frio e, principal, é competente, né? Eu acho que é isso. E o tempo que ele fez acontecer, né? Sim. É muito rápido, cara. A diferença é, acho que é... O que difere o Poitam... O time totalmente... De outros atletas... E aí eu não vou falar do MMA. Eu acompanho a carreira dele, digo, que pode. Quando ele foi pro Glory, foi a mesma coisa. Não, ele era assim no WGP. No WGP. No Cout, é. Mas eu digo assim, quando ele foi pro Glory, a oportunidade que ele teve, a primeira luta dele foi mais ou menos, venceu. Acho que com três ou quatro lutas ele já tava disputando o Cinturão, né? E depois do Cinturão, ele nunca mais perdeu. Aí ele foi pra uma categoria... Subiu a categoria, no Cout, o T.O. No Cout, o T.O. Então ele ficou com dois Cinturões. E... Eu faço tão de novo. E no T.H.D. que ele gravou com a gente, havia a possibilidade, que foi logo depois que ele ganhou o segundo Cinturão, dele lutar no Pesado. Só que aí ele assinou o UFC. Ele desafiou o Rico na época. Ele poderia ter ido pro Pesado lá também, né? Ou seja, esse Pesado é questão de tempo. Você pode ver que é coisa que vem vindo. O Joinha tem uma boa visão de um menino. Vamos pro UFC. Tinha potencial. O restante, todo mundo sabe. Quatro, cinco lutas, ele tá disputando o Cinturão. Campeão. Quatro, né? Quatro. Campeão. Duas categorias, campeão. Ele foi. Já tá pleiteando a terceira. Cara, o cara, assim, no tempo, o que ele fez num curto... Pacto de tempo, eu não sei se tem algum outro... Você acha que... Não, não tem. No tempo, não. Nesse tempo, não. E com a possibilidade de continuar nessa rapidez. Se ele pular pro Pesado, quem segura ele? É difícil? Hoje... Tivemos essa discussão outra. Até já sei, Marquinhos, que você vai falar. John Jones... É, o único nome que vem na cabeça. Pra mim, no momento, hoje em dia, quanto tempo ficou o John Jones no luto? Pesa muito. John Jones... Mas você ia falar... Gustavson, né? Vamos lá, vem cá, vamos falar uma coisa. Gustavson. Não tem a mão. Não, não, mas vem cá. Ele levou um atrasinho do Gustavson. Todo mundo viu aquela luta do Gustavson com ele e ele ganhou aquela luta e ninguém engoliu. A primeira luta. A primeira luta. É, a primeira luta. O John Jones. John Jones, né? Ele tem a mão que tem o Poitão. O Thiago Marreta quase ganhou a dele. Exatamente. Agora, vem cá. Qual aonde? Qual desses caras tem a mão do Poitão? O Poitão é uma mão. O Alex é uma mão que entra, cara. E eu acho que é mais do que uma mão. Se entrar uma mão... Eu acho que é mais do que uma mão. O Poitão não tem uma mão. Ele tem uma frieza. Eu acho que a frieza que ele tem... A última luta foi um chute. Né? Então, assim... O bagulho que ele fez lá na anterior da luta, que ele tomou um chute no saco, que não pegou de verdade, que se pegasse, ele não é sobre-humano e não ia aguentar. Ele chega no Herbidinho assim, tira o Herbidinho porque ele tava focado no que ele ia fazer e foi... Não, mas você falou que ele não era humano. Eu vou te interromper, que eu vou falar uma coisa. Quando ele tava no WGP, eu lutei mais... Eu lutei com... Disputei o cinturão do SFT. Lembra? Até ganhei o cinturão do SFT. E a gente treinava junto. E quando acabou o treino, a gente treinava assim. Era sombra. Depois, três rounds de sombra, seis rounds de sparring e depois fazia... Alguém passava uma técnica e fazia a técnica. E eu fui segurar o aparador pra ele. Aí não deu. Aí eu passei, eu acho que tava o caicai do meu lado. Eu falei, caicai, segura. Segura aí. Eu vou lutar agora e meu ombro... Vai machucar. E não é que ele... É diferente mesmo, cara. A pancada é diferente. A pancada é diferente. Eu comentei com uns amigos, assim, que não era da luta. Amigo meu pessoal. Eu falei, olha, tem um cara aí, chama Alex Poten. Vocês vão ouvir falar o nome desse cara, porque ele é diferente. Pessoal que... Quem não conhece, fala, ah, mas ele não tem o jiu-jitsu. É só quem não conhece. Porque ele lutou o brasileiro e... Quando ele começou a treinar, a gente passava algumas posições, vamos lutar, vamos. Entrou no brasileiro. A ginagem de Ibirapuera levou peso e absoluto finalizando todas as lutas. Peso e absoluto? Peso e absoluto finalizando todas as lutas. Não deixou nenhuma pro juiz. E ele não parou mais de treinar. Nem pega. Ele é muito bom de jiu-jitsu. Ele ficou comigo até amarrou, inclusive, dei a faixa marrom pra ele lá em Nova York. E a preta ele pegou com o Glover agora. E ele é um faixa preta. Eu assino embaixo porque ele é um faixa preta. É um faixa preta com propriedade. Assino faixa preta. Se ele colocar... Ele tá com 37 anos, o Poten. Se ele colocar o kimono na faixa preta e lutar na categoria dele, é... Ele faz frente pra qualquer um. É um faixa preta de verdade. Então não é que ele faixa preta biônica. Não, não é. Muita gente fala, ah, porque ele não... Ele só por isso merece. Há um tempo atrás. Porque quem pega ele... Quem bota ele pra baixo e finaliza. É verdade. E a queda que me deu no adicê, né? Quem pôs o adicê, né, pra baixo? Como chama, como chama, que lutou agora, inclusive. Então ele é faixa preta mesmo. O carequinha lutou agora também nesse card do UFC. Que ele... Ele ganhou 50 mil dólares, o Poten. Falou assim, encaixa o mata-leão. Pode encaixar. Ah, é verdade. Não, não. Não encaixa o mata-leão. Você pode pegar minhas costas, colocar os ganchos. Valendo. Se em cinco minutos, se você conseguir me finalizar, eu te dou 50 mil dólares. Esqueci o nome do cara agora. E o cara não... Não pegou. O que eu acho legal dele é isso. E é lutador campeão do UFC. Lutou com o Glover. Como era o nome dele? Ele sempre falou... Lutou agora nesse card. Esqueci o careca. Eu sei quem que é. Eu não vejo o cara. Esqueci o nome dele agora. Eu, pra falar nome... O editor colocou aqui, ó. Pra todo mundo tá vendo. O editor com o nome embaixo. O editor é... Eu quero ver quem vai dar a... Como chama? Então é isso. O editor vai fornei. Ah, voltando. Só pra cumprimentar que eu falei... Chegamos no Poitão porque eu falei. Teve o Reginaldo Vieira, Thiago Bodão, Poitão. Dá peso pesado. Treinou com a gente. Chegou no UFC. Mas, apesar... Teve atletas no MMA sempre. Max Fight, Heroes Fight, Predador, Jungle. Sempre atletas no MMA. Sempre. Jiu-Jitsu, MMA, Boxe. É o Bebê Monstro, que foi vice-campeão da Forja. E o Diego Lopes. O Diego Lopes, quando começou a treinar, treinou muito tempo com a gente. Representou a peso pesado durante anos. Está empavorando hoje. Mas, quando ele chegou, eu fui treinar. Estava treinando com ele. Era sub. Porque ele pôs aquele triângulo. Mas eu não conhecia. Ele já chegou lutador, né? E o cara dura. Aí eu falei, não posso bater. Essa eu quero que ele esteja vendo. Ele falou, ó... Véio, segurou esse triângulo aí que muitos já não seguravam naquela época. Mas ele enganchou. Eu falei, não posso bater com esse moleque que estava todo mundo assistindo. E você é o mestre, não? Se eu soubesse que era ele, eu tinha batido. Mas eu falei, não posso. Mas sacudi de um jeito ali e sair. Não, é um guerreiro. Esse é outro que vai fazer isso. Mas ele chegou bem. É duro também. Mano, está mandando muito bem. Você viu, Fabinho, esse último UFC? Eu vi só a luta. Não vi ao vivo, eu vi no dia seguinte. Não, mas sabe o que acontece? Pegou o cara duro, hein? Pegou o cara duro, hein? Ele sai na porrada, luta na grade, faz guarda, passa. É embaçado. Para vocês terem uma ideia de quem é o nosso convidado hoje, o Elcio Bolado, quem é a peso pesado, no último UFC tinham dois atletas. E o Diego Lopes estava com a gente. Ele só saiu porque ele foi morar lá. No México. Detalhe, era a luta principal e a cor luta principal. Os dois eram da peso pesado. Os dois passaram ali. Então, não é por acaso. É o que eu falo sempre. Ele não está aqui por acaso. É o que eu sempre falo. Vou falar naquela câmera ali. Vou falar naquela câmera ali. Não é por acaso que a gente traz os convidados. Ninguém vem aqui por acaso. Então, porra, no último UFC, a luta principal e a cor luta principal passaram, os caras passaram pela peso pesado. Anos, já no carreira. É isso. Então, chupa quem pensa em qualquer coisa e é isso os nossos convidados. Só que tem uma coisa. Aí vem a segunda parte. Porque além de ter uma equipe estruturada, as minhas tão fortes, o cara também é lutador. Ainda é... Já está no Master? E ainda quer lutar, né? Master, sênior, 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 sênior. 54. Daqui a pouco não tem mais sênior para eu lutar. Mas ainda está na mão. Qual que é a parada, o Bolado? Não. Você, assim, está com... Mano, isso eu sei, eu vou perguntar só para fazer um pano ali porque a gente está gravando e tal, não sei o quê. Mas, mano, eu sei que você quer lutar ainda. Quem é o cara que de repente você poderia pegar e dar uma acelerada aí? Esse ano, esse ano eu lutei o Circuito Caissara, fui lá para a Vila Caissara, achei um evento no Sou Competidor, fui lá lutar, fui campeão mundial de Noji, fui campeão da super luta do Thunder Fight. Agora, no MMA, no MMA eu estou um tempo sem lutar, lutei pelo cinturão, ganhei, acabou que... Tinha uma luta marcada para mim em abril, em março, me chamaram para abril, em 2021 veio a Covid, parou tudo e com isso... Cagou para todo mundo. Agora, tem o Francisco Carneiro, um cara casca grossa de jiu-jitsu e a gente está vendo, parece que o Thunder, que eu lutei de pano, talvez eu lutei bem, eu lutei em MMA esse ano ainda. Então o cara que você quer dar um pau é o Thunder Carneiro. Tem o Gustavo, não é Gustavo, Francisco Carneiro, eu acho o nome dele, eu não sei direito o nome dele, sei que ele é competidor. A gente vai ficando velho, a gente vai esquecendo os nomes. Eu sei exatamente quem é ele. Eu passo por isso, mas tem um cara duro aí. Ah, eu sou embaçado dele. Eu para nome sou o pior de todos. Tem um cara duro, é o... Porque eu queria lutar aquele evento, Fight Music. Porque é uma galera diferente, tem uns de... Quem sabe eles opõem um veterano lá, é o... Como é o nome dele mesmo? É Mamá... Mamá Brito. Mamá Brito. O organizador. É, foca aqui. Mamá Brito, queremos você aqui. Queremos você aqui, Mamá. É uma coisa que a gente vai gravar. Fecha no... Agora, manda lá no bolado, boladão recado aí. Foca para o Mamá Brito. Dê essa chance aí, veterano aqui, com 54 anos, quero muito lutar aí o Fight Music, MMA, e... Pô, é que falar assim, vou falar... Mas e se ele virar assim e falar... Mano, é uma luta de boxe. Você vai no boxe também? Luto boxe, tranquilo. Eu queria lutar boxe no nome do... Do ator lá, O Whindersson. O Whindersson. O Whindersson. Eu aceitaria uma luta de boxe. Já lutei boxe. É... Pô, o Whindersson, se você estiver assistindo, imagina uma luta real mesmo. Vai pegar um cara mais velho, mas você pode ganhar, pode perder. Como lá, sair na mão, se aceitar. Sei que eles gostam de... youtuber, tem um cara também duríssimo, que está levando tudo no jiu-jitsu, foi campeão mundial esse ano na categoria de cima da minha, na meio pesado, é o... Marcelo Matias também, é um guerreiro. Também. Aí é uma luta boa. Mas aí ia ser legal, uma luta de MMA de vocês. Aí seria mais legal o MMA. Porque o cara também é do jiu-jitsu, e você é do jiu-jitsu, e pode ser uma coisa que... E é o cara que fez, ele era da casa dos artistas, então é um cara já badalado também. E numa luta de MMA, agregaria ainda mais. Porque no box... Imagina, pensa nisso, vamos abrir dois veteranos, um famoso. Né? Eu aceito, já aceitei a luta. E você com um monte de aluno aí, né? Ah, enche. Se eu lutar, vai encher. A audiência dá. Você viu, né? Jungle Fight, esse é que tem um negócio que a gente lota a casa. A audiência, pesado, sempre dá, né? Sempre. É isso. É o que mais importa, né? E foi... E aí? Já provocamos, né? Não, é... Vamos abrir. Intimamos. É intimar a parada, né? Não, aqui... Quem provoca é... Nos colocamos à disposição. Vamos chamar... Antes de começar, ele não falou? Eu vou pegar esse carneiro, vou dar um pau nele. Nunca mais vai esquecer do meu nome. Ele não falou. Pode vir. E o que ele falou, Marcelo Matias, então? Ah, ô Matias, pô... Não vou nem te contar. Não vou nem te contar o que ele falou. Deixa a peça. Você tem que resolver lá. É, resolve lá. Ah, resolve lá. Quem sabe. É, quem sabe, né? Vai que dá certo. Depende de nós. Vai que dá certo. Vai que vai ser lutaço, vai. Vai. Bora. Vai. Esse ano aí dá tudo certo. Só acompanhar lá, vamos ver uma lutinha de MMA. Bom. 50 e... 54. Parece quanto? 80 e quanto? Não, a barba... 53 e meio, 53 e meio. Não, a barba foge. Eu não entendo. De verdade. Ó, hoje eu tenho um monte de amigos barbudos. Você, o Tom, que já esteve aqui há muito tempo. Sandribas, que já gravou com a gente. Eu virei para os caras e falei, Mano, vocês acham que vocês são tão bonitos que querem ser mais feios? Assim, mano, eu sou bonito demais. Eu quero ficar mais feio, vou deixar a barba crescer. Dele não, porque dele é Papai Noel. Mas os caras ficam parecendo mendigo, velho. É muito feio. Por que que os caras fazem isso? Não, ele não. Ele acha feio, mas não é a chamada de... É a manhã da barba da barba ou... Não, e o AD? E a barba do AD, então? É feio pra caralho. Nossa Senhora. Muito feio? Ah, mais do que o normal. O bolado, olha só, o cara é lutador. Luta até hoje, tem uma carreira de luta. Líder de uma equipe, que a gente já falou, né? No último UFC, duas principais lutas tinha atleta que já passou por ele. Que passam por lá. E o cara é bom de fazer filho também. Porque parece que tá no DNA, né? Conta um pouquinho pra nós aí. É verdade. Eu posso falar uma coisa assim, ó. Com todo o respeito do mundo. Filha, ele faz bem. Porque você fez filha bem e eu faço filha bem. Porque a gente é feio pra caramba, mas se fizer... E eu sei que o Fernando também, porque hoje eu vi a foto. Tem filha também. A gente é feio pra caramba, mas a gente fez filhas bonitas. Antes de qualquer coisa. Agora, a filha do bolado manda bem pra caramba. E é braba, essa é braba. Braba, essa é braba. A Mari é braba. A Mari é no meio do mundo, né? A questão dela poder mostrar um pouco mais, tá com 20 anos. Foi pros Estados Unidos, tá treinando, lutando lá no LFA. Vem de duas vitórias. Ela é a melhor do mundo. Tá 20 anos só. 20, tá com 21. Quantas lutas já? De MMA, 4 ou 5. Ô, bolador, eu vou comprar dúvida. Ganhou aqui, né? Ganhou aqui no Brasil. Ganhou uns eventos aqui. Lutou o SFT, foi campeão. Foi pro LFA, ela saiu daqui com 19 pra 20 anos, chegou lá. Já apareceu uma luta muito rápido no... Lá fora. No LFA. E ela foi até o fim. Foi uma baita luta, mas ela não conseguiu a vitória. Mas daí ela voltou e conseguiu duas vitórias com finalização. Eu tenho uma dúvida. E ela é assim, ela é mais guerreira, determinada, não tá por acaso. Faz a sua pergunta que eu vou fazer a minha. Não, uma dúvida assim, eu... Você é um cara treinador, lutador. Você conhece muito bem como que é a vida de um atleta. Aí você vê sua filha, sangue do seu sangue. Como você, assim, lida, saber que é uma carreira muito complicada, né? Difícil, né? No sentido, ser atleta, seja masculino, feminino, esporte, que for de alto rendimento, é uma vida sofrida. No sentido do quê? Tem que se privar de muitas coisas. Alimentação. Enfim, é uma série... Então, olha como eu vou responder a sua pergunta. Quando ela veio falar pra mim, eu vou pros Estados Unidos, vou morar lá. Pô, claro que eu morro de saudade. Eu não gosto de ficar falando muito que é... Mas, assim, ela pagou esse preço. Ela mereceu. Ela trancou a faculdade. Trancou, não. Ela parou a faculdade de odontologia que ela tava fazendo. Ela sempre foi muito comprometida. Sempre tirou nossas vozes na escola. Com o treino, pra ter uma ideia, assim, na época da pandemia. Ela treinava quatro horas por dia, todos os dias, em casa, sozinha. Todos os dias. Nunca. Às vezes, eu e a mãe dela falavam, Mariana, vai na festa com sua amiga há 15 anos. E ela lutava pra não sair de casa, pra não ir na festa, porque ela tinha treino na segunda. Não era luta marcada. Ela tinha que se preservar com 15 anos, porque ela tinha treino na segunda. E é mão pesada, ela é uma campeã. É pra poucos, é difícil. Por exemplo, assim, pensa assim, a gente tem uma empresa pro mundo inteiro. Então, se a gente tem uma empresa pra um país, já é um absurdo. Imagina uma empresa pro mundo inteiro. Mas ela plantou a semente, ela tem o alicerce. Ela tá pra ir buscar. Mas tem um detalhe importante aí também, que, infelizmente, o Brasil não dá condição pro atleta que, sabe, então, ela ter ido pra lá, eu acho que facilita a carreira dela também. Não é fácil, mas... Eu acho que não teve um programa dos 50 que esse assunto não foi abordado. É muito sofrido, é muito sofrido. Não, não, não tem jeito. Mas deixa eu fazer uma pergunta que a gente não abordou. Ah, só pra complementar da Mariana, ela tá lá na LFA e tá com o Breno, né? O Breno, tá junto com ela, o Breno lutador, o melhor meia-1 do Brasil, que vai lutar de novo no Bellator. Agora, já tá com luta marcada, vai lutar em Los Angeles e... Os dois vai se brigar, tá em Paris. É, velho, é um casal perigoso, é um casal bem perigoso. Sempre treinaram juntos, são bem unidos. Bacana. Mas, assim, eu quero saber, eu sou pai, o Fabinho é pai, o Fernando é pai, o Adê é pai. Cara, como que é você estar muito distante de uma filha, por mais que ela tá correndo atrás do sonho dela? Cara, ela é sua filha, ela é sua princesinha, ela é sua princesinha e hoje, assim, ela é uma bruta que tá correndo atrás, assim, de luta e o caramba. E o sentimento de pai? Você, como lutador, deve ser orgulho pra caramba, né? Vontade de estar do lado dela todo dia. O engraçado, quem tá de fora, teve uma luta que ela fez lá nos Estados Unidos, assistiu lá no QG, assistiu na academia, ele quase entrou no monitor, tava todo mundo sentado vendo a luta, o cara querendo entrar dentro do monitor. Conhecendo, conhecendo... O pé balançava, o pé balançava. Falei assim, fica ali no córner, você me entra lá dentro, pelo amor de Deus. Qualquer merda, você pula em cima, né? Nessa última, eu falei, você já tá aí, porque ele tinha que... Pra ele ir lá ver a Mariana, ele tava em Nova Iorque, ela lutou em Los Angeles, são quatro horas, né? Travessar o país. Eu falei, você já chegou, ele falou, mas não, eu vou tá lá, fica tranquilo. Mas e o coração, assim? O coração fica... É mais orgulho ou é mais preocupação? Pior do que ver essa luta, que já é o pânico total, é a distância mesmo. É pânico. Dois anos sem dar uma vez. É pânico, então. Não, quando ela luta, não. É, eu... Ah, não dá nem pra falar, não tem como expressar. Não, olha assim, querendo. Mas eu tô feliz que ela tá lá, porque merece. Tá no lugar certo, porra, orgulhoso. Ela não tinha outra escolha, porque vai lutar aqui, vai ser campeã. É com uma equipe ruim, né? E a equipe que ela tá é ruim, né? Ela tá na Black House. Então, ela tá pouco assistida. Ah, olha, hoje ela postou uma foto... É, tá pouco assistida. Hoje ela... Não, primeiro ela ficou um ano em Nova Iorque, treinando com o Glover. Agradeço demais o Glover, obrigado mesmo. Ela foi com o Alex, né? Quando o Alex foi, ela foi junto, né? Ele e o Breno. Aí ficaram um ano lá, e aí apareceu um convite pra ir pro outro lado do mundo, nos Estados Unidos. E ela tá lá na Black House agora. Por exemplo, hoje ela postou uma foto treinando com a Mackenzie 10. Que é um treino duríssimo. E é isso. E é o que agrega pra ela, um treino com uma Mackenzie. É lógico. É o que mais agrega, né? Bom, lutador, líder de equipe, líder de equipe... Mari, te amo, vai assistir. Um pai que me parece que é um pai bem... Eu tentei até falar da Mari pra ver se ele chorava. Não, já foi, eu seguro ele fez, ele já me pegou na academia, assim. Eu já fiz ele chorar algumas vezes. Eu pensei que hoje eu ia fazer... Não, já vim preparado, é difícil, é difícil. Eu posso fazer uma pergunta até o final do... Ah, a gente não acabou ainda. Ah, nem aí, aguarde. Então vamos lá. Já que não acabou, faça a pergunta, porque já estamos acabando. Ah não, mas aí você vai se pegar de supetão, eu não vou saber. Eu quero pensar em uma... Ah, entendi. Pensar em uma coisa pra... Antes da pergunta dele, quais os planos... De aqui pra frente, da peso pesado, do bolado enquanto lutador também. Agora o foco é todinho no QG. É onde eu passo o dia, é onde eu dou aula, dou aulas todos os dias no QG. A gente tem treino de boxe, às duas horas da tarde, é um treino mais pra profissional. Treino de profissional do QG ficou às 14. Aí é porrada, bota... É boxe e MMA, a gente chama. Bicho pega mesmo. É. Mas aula tem das 7 da manhã às 11 da noite. Boxe, muay thai, jiu-jitsu. E o foco é esse. E eu, que nem eu falei, eu vou lutar todos os campeonatos... No começo do ano, até abril, eu já tinha lutado quatro campeonatos de jiu-jitsu. Ia continuar, mas eu tô com foco porque eu quero essa luta de MMA agora. Não sei qual vai ser o evento, eu queria lutar o Fight Music. É despedido ou não? Não, tá doido. Despedido é um mês, né? Nunca para, né? Não, eu respondi por ele. Saindo a porrada, eu vou estar lá. Não dá pra ficar lutando sempre. Porque não é que não dá nem pra lutar sempre. Não dá pra se preparar com 54... Machuca no mesmo caminho, é complicado. O corpo tem... Mas quero lutar agora esse semestre o quanto antes e continuar lutando. Até porque em dezembro tem que entregar um monte de presente, né? Ah, o companheiro não dá, né? Não dá. E o que, Andrão? Qual que é o... Cara, a gente tá pensando em algumas coisas no QG, né? Como eu falei pra vocês, tá em um ano e quatro meses, tá crescendo bastante. Devemos ter agora uns 70 alunos, mais ou menos. Todas as modalidades. Todas as modalidades, né? Durante todo o dia. Então, o nosso plano aí é continuar dessa forma. Lá tem bastante criança, né? A gente fala brincando. A gente... Vamos adotar um faixa branca, né? Porque, na verdade, nós aqui estamos tudo velho. O futuro são as faixas brancas, né? Então, a gente... É... Você não... Você não... É nifeto. É nifeto. Velho sonho. E uma coisa também que a gente... Já conversei com o Plínio com isso, com o mestre aqui. Talvez, no futuro próximo, a gente tentar fazer alguma coisa de intercâmbio. É um negócio legal. Mandarmos os atletas nossos pra lá, né? E trazer o pessoal fazer um campeão aqui. Eu acho que é um negócio legal. Isso aí, tecnicamente, é um negócio bacana. Pra academia, é um negócio legal. Agrega. Agrega, agrega. Só que o Plínio agora tá nessa correria com o Alex, ele não tem como pensar em outra coisa. Não tem, não é a hora. É. E ele tá abrindo uma academia. Inclusive, eu vou estar lá na inauguração, lá em Nova Iorque. Ele tá abrindo uma academia maior agora, porque cresceu demais, né? Com tudo isso que vem acontecendo. Graças a Deus. Então, aí, deixa ele abrir a academia, deixa ele se estruturar, passar um tempinho, aí a gente vai começar a pôr em prática esse intercâmbio, que eu trazer a atleta de lá pra treinar aqui no QG e a atleta que já tá, assim, aqui no QG e ir lá pros Estados Unidos. Porque é legal, a parte cultural é bacana, né? O jiu-jitsu aqui no Brasil é muito bem visto lá fora, né? E o pessoal aqui também aprende muito lá, né? Você tem lá toda aquela herança do Wester, um negócio que é bacana, cara. Você tem essa... Eu acho que é uma evolução. A interação que você falou, por exemplo, o jiu-jitsu aqui, o Wester lá. Mas eu acho que, assim, quem mais ganha é a galera que sai daqui. Tá tendo uma experiência de fora que é um bagulho que todo mundo deveria ter a possibilidade, principalmente os atletas. porque entre o jiu-jitsu e o Wester, cara, é uma coisa que rola, né? De boa. Mas, assim, eu enrolei agora, eu perdi totalmente, totalmente a noção do que eu... Não, então, mas eu perdi totalmente a noção do que eu tava falando e eu me enrolei. E os benefícios de um atleta daqui ter chance de treinar lá na América. Então, mas, assim, enfim, é muito importante esse tempo. Mas é, mas o outro lado também é legal, porque a gente tem experiência, muitas vezes, quando vem um cara de fora aqui, o brasileiro é duro. A gente tem que dar valor pro nosso material, entendeu? Competir no campeonato de jiu-jitsu aqui... Ah, não, isso é fácil. Não é fácil, o moleque vai levar um calor, né? Qualquer coisa, né? Normalmente... Acho que a luta, o brasileiro é lutador, né? O pau de jiu-jitsu é lutador, né? Ó, você pega no moitai, no kickboxing, no karatê... Assim, o brasileiro tem uma... E o que... Não diria afinidade, vai ter uma... Uma gana. E o que a gente comentou agora há pouco, né? Isso sem incentivo nenhum. Tem vez que o cara vai treinar, passa no fome, cara. Não tem dinheiro pra condução, vai a pé. A gente tem atleta que vem correndo da casa do chapéu, cara. Vinha do Cangaíba, correndo. Correndo. Pra academia. Torcendo pra ter um jeito de almoçar e conseguir voltar. Então, você vê, cara. Não faltava. Porra, é difícil, cara. Não é à toa que ele... De tantos, ele chegou. Chegou. É, tem que pagar o preço pra chegar. Bolado, Bolado. E todos os caras que passaram pelo peso pesado, você acha que assim, porra... Tem o Alex, mas o Reginaldo é o cara que mais, assim... O mais acreditou no sonho, era impossível pra ele. E de você, assim, o que mais você falou? Caralho, é esse o cara. Não, é fácil saber. É ver quem tem mais determinação. Quem quer mais. Quem tem mais vontade. Quem quer chegar. Quem se dá mesmo pra aquilo. Então foi o mais... O Reginaldo era incomparável. Que nem eu falei... O de mais orgulho, assim. Não é força de expressão. Ele foi... Muitas vezes ele veio a pé treinado do Jardim Cangaíba até a Praça da Árvore. É muito longe. Gente, eu acho que aí o editor... São duas, três horas correndo. O editor vai colocar a distância do Jardim Cangaíba até a Praça da Árvore. Várias vezes, várias vezes correndo. E treinava e resfriado, com chuva, sem chuva. Era determinado. É. Quem não é assim, fica naquela vala comum. É campeão paulista, ganha uma lutinha. Agora, pra chegar mesmo... Eu vi um vídeo hoje, eu vi um vídeo hoje do Demi Amaya. Demi Amaya falando que ele falou pro filho dele. Que tal o filho dele tá querendo treinar, tal, não sei o quê. Aí que o filho dele teve um momento que ele falou que não tava com vontade de treinar. Aí ele falou que assim, resumindo, não foi exatamente nessas palavras, mas... Ele falou que a diferença de quem quer ganhar e quem... É que o cara... Você viu isso daí? Viu. Se o cara treinar... Quando quer, todo mundo treina quando quer. Mas o campeão treina quando ele não quer. Exatamente. Treinar quando quer é gostoso. É. Mas treinar quando não quer é que faz a diferença. Faz total. É isso. Mas tem tudo, né? É. Isso tudo. Mas não é treinar, Zé. É treinar todo dia. Por exemplo, eu tenho o Cris, da Infight. O Cris é meu amigo também. Hoje ele tem uma equipe de grandes campeões de jiu-jitsu. Mas é meu aluno. Por exemplo, quando ele vai pegar um grau na faixa preta dele, sou eu que vou lá. Os alunos dele são como se fossem meus alunos. E ele treina às seis horas da manhã e ele fala que é o cardio. Nove horas é drill. Onze horas jiu-jitsu. Três horas da tarde, submission. Depois só posição. Fica lá o Negão, o Hugo, a Kelly. É uma turma que tem lá. Os caras ganham tudo. Mas assim, tudo, tudo. Foi para os Estados Unidos, ganhou. Foi para a França, né? Ganhou o Brasileiro agora, peso absoluto, pano e sem pano. Mas por quê? Porque eles treinam. Eles moram na academia. Esse time que ele pegou mora na academia e treina o dia inteiro. Não tem outro caminho. Um atleta que treina uma vez por dia, se conseguir uma medalha de ouro, ele não vai ficar mantendo. Porque os que ficam mantendo, eles treinam assim. É a vida. Então é isso aí, ó. Ficou o recado, né? Quem está falando é um mestrão que... Repito. Aí os caras querem ficar tomando cerveja, aí é difícil. É verdade. Então, formou uma equipe sensacional. Atleta de sucesso. Tem uma história como lutador também. Hoje está na parceria com o Fernando aí no PG, né? Eu ia falar CT, mas... É QG. É o quartel general, cara. É QG. O que eu posso falar é agradecer. É quase uma sala de justiça. É isso aí, a Liga da Justiça, cara. É quase uma sala da justiça. Então, Fernando, muito obrigado por vocês terem vindo aqui no nosso brigadaria. Não, vai encerrar, então, antes eu vou fazer uma... Eu andei fazendo umas promoções e colocando no... Não, não. Você já vai falar. No Instagram. Não, deixa eu fazer a promoção antes de encerrar. Então, olha lá, olha lá. Quem assistir, quem estiver assistindo aqui o Pegadaria, tem um mês para treinar todas as modalidades no QG. É só entrar em contato com o Pegada e o Pegada vai falar comigo e vai treinar um mês. Mas tem que falar, olha, eu assisti lá no Pegadaria, eu quero conhecer a academia. Vai ganhar um mês para comer. Depois não vai sair nunca mais, porque ali é... Entrou, não sai mais, né? E para quem não sabe que ele fala o Pegada, o Pegada é seu idiota. Ah, é? Porque ele não me chama de Marquinhos, né? É o Pegada. O Pegada é seu idiota. É isso. Falou com o Marquinhos, ele fala comigo, já garantiu o seu mês lá. Ó, tá garantido aí, hein, mano? Tá garantido, a gente vai acompanhar o primeiro dia. Sim, com certeza. Vai acompanhar esse dia. Pronto. Fernandão, mais uma vez. Obrigado, cara. Obrigado a vocês pelo apoio sempre. O QG. Tamo junto. Valeu, obrigado. Muito bom estar aí. Satisfação receber vocês aqui. Vocês. Show. Um cara sem palavras e... Marquinhos. Eu vou finalizar. Agradecer a você também, não. Vou agradecer por ter convidado um cara tão sensacional. Mais um, né? Que você é foda. Mano, eu não vou chamar ninguém que não mereça. É verdade. Esse é fato. E é o Pegadaria 50, né? É o Galo, cara. É com propriedade o bagulho. Mas quando eu fiz 50 anos, o Marquinhos estava lá ali. Cobriu o evento. Mas sabe uma coisa? Quando eu fiz 50 anos, teve uns caras aí que não foi no meu aniversário não, viu? Teve? Teve. Não, só pra deixar. Só pra deixar. Deixar no ar aí. Só pra deixar no ar. Não, só pra entrar no mérito, porque senão vai dar vossa. É, vai. Vai dar mérito. Então, pô. Vou lá. De novo, mano. Valeu. Sensacional. Muito obrigado. Valeu, Marquinhos. Obrigado, cara. Muito obrigado. E a gente termina o programa com uma música que o convidado fala que, assim, é uma coisa que marca a vida, né? Marca a vida. Aquela música que você fala, meu, se eu pudesse escolher uma música, é essa que eu vou escolher. Ou uma música que está lá no seu playlist, ou que é uma música que você entra pra lutar, ou uma música que marcou a parada. Uma música? Só fala. Vamos ver, coloquei até o óculos aqui agora, porque senão eu não acho. Eu acho, né? É que eu não sei o nome da música, então. Digo Bell Rock, cara. Digo Bell Rock é mais legal ainda, hein? Brucia La Terra. Brucia La Terra. Brucia La Terra. Então eu duvido de você cantar um pedacinho. E eu também. Então é isso, do meu lado. Pelo nome da música, não vai dar pra cantar mesmo. Não dá. É isso aí, galera. Não, tirei essa música agora, né? Mais essa. De novo, mano. Valeu, galera. Até o próximo. Tchau. Bicho. 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 E tem um truque que se afetou